Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investindo Sem Medo. Olha só pessoal, estou gravando esse vídeo agora ao vivo para você. Eu estou começando agora, eu vou entrar agora na Solution Trader e vou tentar fazer um saque de uma de minhas contas. Eu tenho contas até de familiares meu na Solution Trader. Então vou entrar agora pausadamente. Você que acompanha meu canal, você que acompanha os noticiários desses investimentos na internet, não se esqueça de se inscrever no canal para que você fique atento às informações. Qualquer informações que nós venhamos a saber, estamos passando para você, para que você não venha se prejudicar. Então nós temos essa preocupação com as pessoas que estão aí do outro lado, que estão também investindo nesse tipo de investimento, que a gente sabe que é um alto risco na internet. Então você fique atento, dê um like aí logo no vídeo, tá legal? E vamos lá, tem que ter paciência aí, tá? Que eu estou fazendo aqui ao vivo agora para você que está do outro lado. Eu também não sei o que vai acontecer. Eu estou entrando na minha conta, eu sei que tem uma nessa conta aí, essa conta é uma menor que eu tenho, que é de mil reais, não venceu ainda. Essa aí é uma que eu fiz de 250, que já tinha expirado o plano. Então vamos ver agora, tem esse valor aqui. Vamos ver se eu vou conseguir fazer o saque. O que eu quero é o saque, é sacar. Vamos ver se eu consigo sacar 395,80 centavos. Vamos ver, financeiro é aqui. Vamos ver, vamos ver. Provavelmente vai sair aquela mensagenzinha, né? O site da Solution continua no ar, houve muitos rumores aí, né? Dizendo que a Solution Trade tinha acabado, que tinham levado dinheiro de todo mundo. Então, quer dizer, vamos ver agora. Hoje é segunda-feira, já vi saque, né? Vamos ver se eu consigo fazer esse saque agora. Vamos ver. Eu apostei na empresa, né? Eu confiei na empresa, tanto é que eu não gosto de nos precipitar, né? Nas nossas avaliações. Às vezes acontece, essas empresas, às vezes acontece, elas começam a crescer muito. Às vezes o site sai do ar, né? Às vezes entra em manutenção. Então, quer dizer, então é muito complicado. É muito complicado. Tem que ter muita paciência. Você que está investindo nesse tipo de investimento, você tem que ter muita tranquilidade. Aqui, ó, novo saque, nova retirada, retirada, ó. Tá vendo? Aqui está dizendo... Ah, não, tudo bem. Esse aqui foi pago, tá? Esse aqui foi pago. Foi bônus de indicação. Isso aí foi pago, tudo bem. Nova retirada. Então, você que está investindo nesse tipo de empresa, você tem que ter muita cautela, você tem que ter um controle emocional muito grande. Olha só, vamos ver se vai aparecer orpei aqui. Tem que aparecer aqui orpei, ó. Tem que ter muito controle emocional. Não, ó, não apareceu orpei, ó. Tinha que aparecer aqui embaixo, ó. Né? Nem indicação, mesmo que o saque de indicação você só consegue girar se tiver acima de R$50,00, né? Saco de indicação. Ó, tá. Desejo sacar. Opa, apareceu ali. Tá vendo, pessoal? Você está acompanhando comigo ainda, tá? Eu também estou... Eu não sei o que vai acontecer. Eu estou vendo agora, ó. Orpei, opa, vamos ver. O valor do rendimento total, né? E o valor disponível para saque pode ser diferente. Pois o saldo liberado para saque é somente os rendimentos dos planos que já venceram. Ah, tá legal. Vamos ver agora. Vou solicitar saque. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Eu também não sei o que vai acontecer, não. Opa. Saque, o quê? Solicitado com sucesso. Em breve o dinheiro estará na sua conta. Peraí, pessoal. Muita gente falou mal da Solution. Por isso que eu fui devagar. Eu ainda cheguei a gravar um vídeo que eu tirei até do ar. Eu cheguei até a tirar do ar, né? Então está pendente aqui porque tem até sexta-feira para entrar na minha conta. Mas foi feito... Aqui, ó. Foi feito. Vamos ver como é que vai ficar até lá. Você se inscreva no meu canal que eu vou estar gravando novos vídeos para você. Para te informar se realmente concretizou. Se deu tudo certo. Vou sair dessa conta. Vou entrar numa outra conta que eu também já tenho um planozinho ali vencido nela. Né? Vou entrar. Vou entrar na outra. Vou entrar na outra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem que esperar aparecer aqui o... Não sou robô. Vamos ver. Vamos ver. Bom, pelo menos até o presente momento, pessoal. Você que está acompanhando o vídeo aí, você está vendo, né? Que até o presente momento, tudo está correndo normal. Vamos ver se vai... Na minha conta do Pay vai entrar esse valor lá. É o que eu estou esperando. Aqui, ó. Aplica aqui. Eu não sou robô. Vamos ver. Vamos ver. Se a Solucion, poxa, se a Solucion cumprir com os seus... Poxa, com os seus tratos, meu Deus, é uma empresa maravilhosa para mim e para você que está aí do outro lado, meu querido. Você, minha querida, vai ser maravilhoso. Por quê? Realmente, é uma empresa fantástica. Se ela nos der uma segurança... Pensa comigo, você que está aí do outro lado. Já é mais bom você colocar R$ 3 mil e depois de R$ 12 mil, que seja 20 dias, que seja até um mês. Mas você tira R$ 6 mil. Ninguém, ninguém, ninguém paga isso. 5% de R$ 3 mil, meu Deus, é R$ 6 mil em um mês. Vou solicitar aqui, ó. Uma nova retirada. Vamos ver, vamos ver nessa outra conta. Você está acompanhando comigo, não está? Acompanha aí, ó. Vamos ver aqui agora, ó. Qual o Pay também. Vamos ver, vamos ver. Essa conta aqui, essa conta aqui está no nome da minha filha, tá? No nome da minha filha, que ela é de maior, no nome da minha filha. Então, eu vou solicitar para a minha conta o Pay. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ó. Então, olha só. Olha, você está vendo aí do outro lado. Olha lá, ó. Saque solicitado com sucesso. Em breve o dinheiro estará na sua conta. Olha só, pessoal. Vamos ver. Se isso aí concretizar, isso eu estou te falando agora com segurança. Eu cadastrei essa conta. Essa conta aqui, que é da minha filha, que não está no meu CPF. CPF é diferente. Eu cadastrei na minha conta o Pay. Ou seja, CPF é diferente. E pelo que eu estou vendo, por enquanto, vai dar tudo certo. Vamos sair dessa agora. Vamos sair dessa agora. E vamos entrar agora na minha outra conta que eu tenho. Vamos ver, ó. Essa outra conta aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa! Isso. Essa aqui, talvez, eles não me paguem. Eu vou te falar por quê. Porque eu fiz um cálculo errado. Você que está aí do outro lado, se um dia você vier a investir na Solution, sabendo que é uma tensão psicológica, né? Os 12 dias, até os 12 dias se cumprir e você conseguir tirar o dinheiro, olha, não é brincadeira não. É, você fica naquela adrenalina, pessoal. Adrenalina, adrenalina, adrenalina. Olha só. Olha só. Eu dei mole, porque o cálculo que você tem que fazer é o seguinte. Você que está aí do outro lado, meu querido. Se você quiser investir na Solution, ó, olha lá, você está vendo aqui o valor. Não vou conseguir sacar. Não vou tentar, mas não vou conseguir. Já sei que eu não vou, porque está faltando uma parcela aqui, ó. Nessa conta aqui, eu apliquei R$1.000,00. Era ainda no plano antigo. Então, logo, ele foi informado isso. Quem aplicou no plano antigo, vai dobrar. Vai dar R$2.000,00, né? R$2.000,00. Agora, nesse plano atual, agora, quem aplicou R$1.000,00, vai receber R$1.800,00. R$1.000,00. R$1.800,00. Então, vamos lá agora. Vou tentar fazer isso. Vou tentar. Porque eu vi alguns vídeos na internet, pessoas falando, ah, você consegue sacar a Solution antes de finalizar, antes do plano expirar e tal. Falaram isso. Mas a gente gosta de ver na prática, né? Vamos ver aqui na prática. Nova retirada. Se eu conseguir tirar os R$1.800,00, show de bola. Olha lá. Eu vou tentar tirar. Vou tentar, ó. Vou tentar tirar. Vamos ver se vai aparecer o OP aqui. Se aparecer o OP, já vou falar, opa, opa, liberou. Já não apareceu. Nessa conta já não apareceu o OP. Vou jogar aqui. Indicação. Não vai dar também, porque a indicação tem que ter um valor maior, né? Tem que ser acima, vamos ver. Saque de saúde indicação é liberado todo dia. Para solicitar saque de rendimento, você deverá ter no mínimo R$10,00. Quer dizer, saque de rendimento tem que ter no mínimo R$10,00. Agora, o saque de rendimento, rendimento, tá aqui, ó. Rendimento tem que ter no mínimo R$50,00, né? Lógico. Também não tem como você ter menos R$50,00. Mas vamos ver aqui. Vou voltar para cá para ver se entrou. Pessoal, entrou com ele. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Se eu consigo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vamos ver. Opa, erro. Ah lá, erro, tá vendo? O valor que você está solicitando é menor que o permitido impone um valor maior. Ainda não tem como, porque realmente esse valor aqui, ó, tá vendo? Tá faltando, tá faltando aqui uma parcela. Uma parcela, vou te mostrar aqui, ó. Tá faltando uma parcela que só, há outro detalhe, hein. Só entra 22 horas. Na Solution Trade, o, olha só, vou clicar aqui em extrato para você entender melhor isso aí. Olha só, para você entender, você que está indo para o lado. Ó, tá vendo aqui, ó. Ó, olha só, esse é o dinheiro que entrou na Solution. O dinheiro só entra de segunda a sexta. Sábado e domingo não entra. Então, olha só, a última entrada que deu foi aqui, ó, dia 13, correto? Tá aqui, dia 13? 14 não entrou, 15 não entrou. Hoje só vai entrar que horas? A que horário? A que horário? 22 horas, 22 horas, 22 horas. Só entra a partir de 22 horas. Pode, você pode ver isso aqui, ó. Então, você tem que fazer um cálculo. Se você for investir na Solution Trade, você tem que fazer um cálculo o seguinte. Você tem que aplicar o teu dinheiro numa terça-feira. Na terça, meu querido, minha querida, você está do outro lado. Tem que aplicar na terça-feira pra poder fechar esse ciclo lá pra quinta-feira ou no máximo sexta. Aí, na segunda-feira, você já tem o dinheiro liberado. Porque se você fizer o que eu fiz nessa conta, eu calculei errado. Eu calculei errado. Eu pensei comigo, poxa, vai fechar na segunda, eu vou tirar em cima na segunda, me dei mal. Porque aqui, ó, vai fechar só 22 horas. 22 horas, não tem mais saque na Solution. A Solution só libera saque até 21 horas, tá entendendo? Você está entendendo, meu querido, você que está aí do outro lado? Só libera até 21 horas. Aí, 22 horas, vai entrar outra parcela. Vai estar liberado o dinheiro. Mas eu não vou poder tirar. Só vou poder tirar agora na outra segunda-feira. Ou seja, meu dinheiro vai ficar aqui parado. Ficar parado 8 dias. Então, não é 12 dias úteis. Corrido. Você leva mais ou menos 25 dias, mais ou menos 24 dias. Dependendo desse cálculo que você fizer. Se você conseguir fazer nesse cálculo que eu estou te falando, aplicar o dinheiro numa terça, no máximo numa quarta, você vai fechar o ciclo lá para quinta ou sexta-feira. E aí, fechou. Fechou na próxima segunda-feira, você consegue tirar tudo. Do contrário, não consegue. Valeu, pessoal? Espero que tenha sido bem explicado, né? Esse vídeo aí. Espero que você tenha entendido. Não adianta eu ir na outra conta que eu tenho. Porque na outra conta também, só vou conseguir tirar também. Só vou conseguir retirar na outra segunda-feira. Essa segunda não vai dar. Nem adianta eu tentar insistir. Tá bom, pessoal? Foi até aí. É a Solution Trade. Vamos dar um voto de confiança aí, né, pessoal? Porque muita gente falou mal. Muita gente meteu pau na Solution Trade. Peraí, pô. Vamos dar um voto de confiança aí, tá bom? Então, o canal Investido Sem Medo. E apostando aí, hein? Torcendo para que a Solution Trade permaneça firme. Firme no mercado financeiro. E cumprindo com seus tratos, Solution Trade. Que você possa estar pagando. O Sandro, o Jonathan. Que vocês possam estar pagando. Cumprindo com seus tratos. Porque nós estamos juntos. Se vocês continuarem cumprindo, eu estou aí. Para continuar investindo com vocês. Enquanto vocês estiverem no mercado, eu estou aí. Para investir, tá bom? Então, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fui! Canal Investido Sem Medo. Se tiver medo de investir, não invista. Porque o medo bloqueia. O medo produz tormento, diz a palavra de Deus. O medo, quem teme, não é aperfeiçoado em amor. Então, você não pode ter medo, tá? Então, fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus. Fui!